Começou! Sejam bem-vindos à Maratona Internacional João Pessoa 2024! Vamos lá! Fala, corredores! Tudo bem? Estamos de volta à capital da Paraíba! Hoje você vai de carona comigo nos 21km da Maratona Internacional de João Pessoa, 4ª edição. Eu estive aqui no ano passado e estou de volta. Olha quem está comigo esse ano! Bora correr, galera! Bora! Mostra para a galera aí o que está fazendo! Estamos fazendo ao vivo a transmissão! Olha que bacana! Vai lá no canal do YouTube que está passando a transmissão com o Sérgio e a gente aqui no meio da prova correndo com a galera. É isso aí! Somos mais de 6 mil atletas nas distâncias de 5, 10, 21 e 42km, meus amigos! É! Essa aqui é a prova mais arretada do Brasil! Você vai de carona comigo a partir de agora! Vamos lá! O trecho inicial da prova! Aqui já é o KM 2! Descidinha, lá na frente subidinha! E na hora de voltar a gente vai voltar do outro lado! Então, tudo que a gente descer, do outro lado vai subir! E tudo que a gente subir, na volta vai descer! Principalmente nos 5km finais, é ó! Não sobe e desce! Então, essa prova aqui tem alguns pontos importantes para guardar energia! E tem uma subida braba! Que eu vou te mostrar lá! Bora! Amanhecendo o dia, hein, João Pessoa! Dê uma chuvida antes de largar! Então, está bem gostoso de correr! Agora não são nem 5 e meia da manhã, ainda acredita? Olha aí, ó! Aqui é o ponto do retorno do KM 5, ó! Que daqui a pouco vai largar! Animação, hein! Ó! Primeiro ponto de água, para dar aquela refrescada! Bora! Essa é uma prova, para quem conhece bem o percurso, mas é uma boa estratégia, né? O povo soltou agora? É, a gente que está numa PB, uma via estadual, né? E é meio que um tobogã aqui! Então, exemplo, a gente vai pegar 8 até chegar a orla, né? E na volta também pegar 8! Então, tem que deixar uma regiazinha guardada, porque o final da prova é bem pesado! É, tudo que a gente está vendo aí, ó, o povo soltou o freio de mão agora, porque a descida aqui é legal, né? Ó, mas o povo vem descendo! Mas, ó, lá na frente, o que que a gente espera, ó? Mais uma subida, que é o que eu falei! Agora a gente está indo aqui, mas na volta a gente vai voltar do lado de lá! Então, ó, a gente vai subir ali agora, na volta vai descer! A penúltima subida é pra atorar, como a gente fala aqui, né? KM final, né? É, é bem pesado, então, quando a gente vai voltando pela ponta do Seixas, o Silvio vai mostrar aí, vocês vão ver o quanto é duro a prova! Não pode se emocionar, ó! O povo está se emocionando, soltando aqui, ó! KM 4 ainda! Estão sendo moleque, estão sendo moleque! Calma, muita calma! KM 5 da prova, e aqui é o retorno da prova de 10, ó! Caracol, mais uma aguinha, banheiro... Os percursos são todos passando pelos mesmos pontos, né? Claro que sim! O 5 vai 2,5 e volta, o 10 vai 5 e volta, o 21 vai 11 e volta, e o 42 vai 21 e volta. Mas vai todo mundo passar, ó. Daqui pra frente é só a meia e a maratona. O 10 vira e volta do outro lado da partida ali já. Qual o quilometragem aí? Bora, vamos lá. Bora. Bora. Aqui é Minas Gerais. Tamo junto. Aproveitar, inclusive, pra falar que tem gente do Brasil inteiro correndo essa prova. Muita gente, ó. Aqui, hein. Aí, ó. Brasil inteiro em João Pessoa. Essa prova tem ficado cada vez mais famosa. Recife. Recife. Muito bem organizada. Muita gente assistiu o nosso vídeo do ano passado. Muito obrigado. E tá aqui esse ano. Deu essa confiança pra nós. Mas aqui em João Pessoa tem uma particularidade. Muitas excursões vêm do interior pra cá. E aqui é uma capital próxima, Recife. Próxima, Natal. Então vem gente de Pernambuco. Vem gente do Rio Grande do Norte. Do interior da Paraíba. Do interior da Bahia. Os peregrinos da corrida. Onde tem corrida boa. O pessoal tá lá. Tem aeroporto aqui, faço acesso. Mas muita gente vem de ônibus. Então, meus amigos. Se programem. A Maratona Internacional de João Pessoa. Sempre no primeiro final de semana de agosto. Porque amanhã é aniversário da cidade. E a prova é uma das comemorações da cidade. Porque a prova chama-se Maratona Internacional Cidade de João Pessoa. E olha quem saiu. Ele. O Sol. Próximo ao KM7. Aqui à direita, então. É um dos pontos mais conhecidos de João Pessoa. Só subir aqui, ó. Que é o farol do Cabo Branco. Vou colocar a imagem aí do drone. Pra te mostrar um negócio espetacular. Olha essa imagem aí. O farol do Cabo Branco. E a ponta do Seixas. Com a praia do Seixas. Que aqui é o ponto mais oriental das Américas. Do continente. Então, meus amigos. Uma particularidade. O que o pessoal aqui de João Pessoa. Adora bater no peito e falar. Que aqui é onde o sol nasce primeiro. Por isso. Que a prova aqui largou. Às 5h15. Por causa do sol. É. E ele já saiu. Ontem eu dei um trotezinho aqui de manhã na praia. Começamos a correr às 5h30. Já tinha saído o sol. E ele não. Vai saindo devagar. Ele liga. É uma bola de fogo. Pô Silvio. Uma informação só pro pessoal ter noção do sol aqui no Nordeste. Quando a gente vai fazer um longo. A gente começa tipo. 4h30. 4h15. No máximo 4h45. Porque o dia aqui. Já fica claro muito rápido. E calor. Aqui de uma pessoa específico. Especificamente no caso. O sol nosso primeiro. Porque é o ponto mais oriental das Américas. Pois é. Então. Literalmente é ligar o botão. E ele dá as caras. Consequentemente. Aqui também escurece cedo. Aqui também escurece cedo. Um lugar pra alunos de escolas virem estudar ciência, tecnologia e um centro cultural também. Bem bacana. Muito bonito. Projetado por quem? Por ele. Oscar Nemai. Então meus amigos. Quase KM7. Já já vamos descer pra Orla. Ó. Agora começa a segunda parte da prova. A gente vai descer pra praia do Cabo Branco. Já viu o Dick da praia do Cabo Branco? Não. Ah. Então esse ponto você ainda não vê. Você vai ver logo mais à frente. Vamos lá. Ó. Nós vamos até mais ou menos ali, ó. Será que tem gente correndo a meia e a maratona de uma pessoa? Olha aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu assisto você. Opa. Vamos lá. Bora, vamos lá. Vai dar certo. Tá dando. Eu já disse que o percurso é inverso, né? Tudo que sobe na volta desce. Tudo que desce na volta sobe. Tá vendo isso aqui, né? Pois é. Tá vendo daqui de cima, né? Já já vamos ver lá de baixo, ó. Tá vendo a Elite? Esse aqui é o sétimo colocado da meia maratona. Bora, garoto. Bora, garoto. Vamos lá. Essa é a temida ladeira de Cabo Branco. Quem assistiu o vídeo do ano passado, lembra desse ponto aqui, ó. Tava em obra no ano passado. Olha como ficou bonito aqui. Ciclovia. Uma pracinha. Aqui que é o DIC, né? Aqui. Pois é. Mais um ponto turístico da cidade. Por isso que eu não vi o ano passado. Tava em obra. Ah, vem lembrar. Tava um monte de tapumes. Exatamente. Verdade. Então aqui, pessoal. A gente tá 8,5 km. A volta é antes do busto de Camandaré. Já estamos na Praia de Cabo Branco. A gente já está na Praia de Cabo Branco, né? Então a gente vai bater e vai voltar pelo mesmo lugar. Então a prova vai começar aí. Na subida do Seixas ainda. É. Acabamos de descer. Ali começa a prova de verdade. Que ali é com a M14, ó. E aqui, mirante do Cabo Branco, ó. Coisa linda. E já tem gente voltando na meia, ó. Bora, garoto. Bora. Nesse exato momento, 5 e 10 está largando. E na nossa transmissão está mostrando aqui, ó. Vai largar agora. Vai largar agora. Olha aí que visual bonito. E aqui, hein, João Pessoa. Um detalhe bem bacana. Você tá vendo, né, pessoal? Caminhando, correndo. Por quê? Desde lá, do centro de convenções até aqui, na Orla, todos os dias, todos os dias. Das 5 da manhã às 8. Das 5 da manhã às 8 viram uma rua de lazer pra prática esportiva. Caminhada, corrida, ciclismo. Então, já é fechado todo dia. Então, já é fechado todo dia. Por isso que o percurso da prova também passa por aqui, pois já é tranquilo de fechar. Em várias cidades do Brasil, é fechado final de semana em feriado, como no Rio, por exemplo. Aracaju, fecha terça-fecha terça-fecha, salvo engano, no sábado. E aqui fecha todos os dias. Olha que legal. Temperatura extremamente agradável pra correr hoje. Muito melhor que o ano passado. Mas, nem por isso deixa de ter aqui, ó. O ponto de refresco, meus amigos. Olha aí. Estamos chegando no retorno da meia-maratona. Tradicionalmente já tem música. Trio Pé de Serra. Olha lá. Aguinha, coca, isotônico. Olha lá. E estamos chegando na metade da meia-maratona. E já vem a elite da maratona, ó. Uma hora e quarenta e oito de prova. Quem será o primeiro, hein? Bora. Olha aí, ó. Bora, Edson. Vamos lá. Dois atletas em primeiro, hein? Um ladinho, um no outro. Uma hora e quarenta e oito de prova. Largaram ainda de noite. E agora é a hora. Que o sol começa a pegar. Mas hoje tá muito bom. Tá muito fresco. Então vamos chegar aqui agora pra fazer o retorno. É ali na frente. Vamos lá? Retorno. E aqui é o seguinte, ó. A maratona segue toda a vida em linha reta quando eu bater 21 km volta. E agora é o seguinte. Tá vendo ele aí, ó? Agora é vento contra. Aqui na hora o vento tava a favor na vinda. Agora é vento contra, meus amigos. E aí, galera. Bravo, bravo. Vamos lá. E aí, ó, balata. Bora, mano. Olha onde fazer a feira, ó. Coquinha. Água. E música. E a prova rolando, ó. Será que tá ventando? Contra? Hein? Tá ventando contra, será? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Você bota por dois aí. E na volta, pra quem vem, o percurso é todo contra. Então, como a gente tá pegando essa parte contra, a maratona vai pegar a 21 contra. Bravo. Enquanto a gente pega o vento contra e recupera um pouquinho aqui, vou te mostrar como é que foi a entrega de kit com uma mini Expo. E será que eu dei uma voltinha por João Pessola? Tem vários pontos turísticos aqui. Vim na correria, mas tentei dar uma passeada. Vai que eu já volto. Vamos mostrar, então, a entrega de kit esse ano num lugar diferente, no subsolo do supermercado Matheus. O mercado é aqui em cima. Ó, fácil de chegar. Fila tranquila. Tinha que doar um quilo de alimento não perecível. Ó, o tamanho daqui, ó. Rapidinho, vem aqui no guichê, pega o número, pega a pulseira e lá no final pega o kit. Já vou te mostrar o kit. Já entrando aqui, ó. Já tira aquela foto bacana da Fotop. Foto com a medalha da prova, foto com o kit. Ó, as medalhas que bonitas. Essa aqui. Essa é de 5 e 10. A linha da meia e da maratona. Todo mundo aproveitando que essa aqui é cortesia, ó. Ficou bonito, hein? Gostou? Você vem sempre aqui? Sempre. Rolando a cerveja também ali, ó. Vamos mostrar a parte de cá. Hoje é sábado, é o segundo e último dia, aliás, terceiro dia de entrega de kit. Olha aí. É uma mini expo, mas tem bastante coisa. Clip Button, que é sucesso. Sport Life. Com vários produtos de sketches, ó. Ô moça, tem tênis pra vender aí? O povo tá comprando, ó. Ó, a confiseira. Vários produtos, ó. Aí, a galera que gosta da garrafinha flexível, ó. Garrafinha, botando bolso. Olha isso. Muito produto, hein? Meias. Camisas de finish, ó. Essa camisa aqui bonita. Camisa da Maratona desse ano. E essa aqui é legal pra caramba, ó. Que é exatamente a subida lá do Carinha 14. Também do boné, ó. O boné que é. A carinha coloquei o nome na camisa também. E tem também pra galera que esquece o gel, o suplemento, ó. O pessoal tá esquecendo muito gel aí pra comprar? Faz que é sempre. Ah, sempre, né? A gente tem todas as opções. Aí, ó. O pessoal que gosta da dobro, tem várias marcas, ó. Dobro, Z2, tá pra agradar todo mundo, né? Carro, barro, ion, gel da Duque, gel da Duque, tá forte. O pessoal que esqueceu. Tá além dos suplementos também, ó. É uma Mini X, mas tem tudo que a gente precisa. E eu vou te mostrar agora ali o kit. Eu já peguei meu kit, então eu vou mostrar o kit dele. O pessoal sabia que vem meia aqui no kit? Não pra todo mundo. Ó, ó, se você quiser vai vir uma meia. A sacola azul, porque eu vou pra meia maratona. A camisa é azul. E a meia também é azul. Então, outras modalidades, você tem outras cores. Tipo, sei lá, a maratona vai ser vermelho. Ó lá, ó. Cada camisa é uma cor da prova. E aqui dentro vem também aquela tatuagem de chiclete. Ó, placão. Aí, aí você sabe, né? Aí gostou, né? O salgadinho. A camisa da prova. Vai abrir a camisa aí que eu vou te mostrar uma parada que veio aqui, ó. Cadê a tatuagem? Acabou? Não sei, não tá aí. Acabou. Vamos lá. O meu tipo. Vamos mostrar a camisa da prova aí, ó. Olha que bonito. Não sei se o pessoal, não sei se você chegou a mostrar lá no busto da Mandaré. O sol, né? O símbolo do sol. Que tem lá. É o mesmo símbolo que tá aqui na camiseta, tá? Da prova. Que é lá o nome do João Pessoa. Isso, onde tem o nome João Pessoa. Não sei o que eu tenho hoje, mais cedo. Se você não vier João Pessoa, você não vai tirar foto lá. E não passar lá, você não vem João Pessoa. Não foi João Pessoa. Tá um azar danado. Gigantesco. Bora então conhecer o mercado de artesanato paraibano. Aí, ó. Segunda sábada, 9h19. Domingo e feriado de 9h18. Bora? Várias lojinhas de artesanato. Várias lojinhas de artesanato. Várias lojinhas de artesanato paraibano. Venha conhecer Os preços aqui são excelentes Pra você poder comprar Aquela lembrancinha, poder levar pra casa E agora Volta pra corrida Passar minhas férias aqui Pra não dizer que eu falo mentira Me conta essa história de novo aí Então, eu sou de Brasília Nunca corri aqui em longa distância Já vim aqui a férias, mas só corri na hora E aí, do nada Eu falei, cara, eu tô de férias Deixa eu ver se é uma corrida Aí eu descobri que tinha essa Só que o percurso de 10, tipo assim Não passa pela orla, sabe? Exatamente Pô, eu vou correr de uma pessoa E não vou correr na orla Vou meter 21km E aí, eu não conheci o percurso Fui pro YouTube Cara, teu vídeo Perfeito Eu tô fazendo a prova, lembrando de cada Cada momento que você tava falando E tipo, tô bem segura De fazer a prova E chegou quando, João Pessoa? Eu cheguei dia 31 Já passeou bastante, então? Já, minha família mora aqui Onde você já foi passear? Ah, eu passei Eu fiquei mais com a família esses dias Mas eu já conheço vários pontos aqui Dá a dica pro pessoal, ó Ponta dos Seixas Foqueirinhos Foqueirinhos É... Deixa eu ver o que mais Manaíra Manaíra Shopping todos Eu já passeei Enfim Eu amo essa cidade Cara, correr em Brasília É um seco aqui Tá o clima, tá uma delícia Tá calor hoje? Não, tá delícia Tá ótimo, tá vendo? Ó o vento assim, gente Tá maravilhoso E agora vem ela, né? A subida A temida subida Que eu me preparei Graças ao seu vídeo Vamos lá Boa prova Obrigada, valeu É ali, ó KM14 Chegamos Nela Olha ela aí É uma subida De uns 400 metros Então Qual que é a estratégia Respira Tem uma água Logo ali atrás Antes de subir É uma subida puxada É a única subida puxada Da prova É essa aqui Então respira Olha na frente Volta a correr Toma o gel Toma água E bora Será que tá ventando? Será que tá ventando? Nem tá não, né? Tá que vocês já conhecem, né? Passamos aqui na ida E agora todo o percurso É o mesmo de volta Só que invertido E o vento agora é contra Então vamos lá KM15 da prova Só faltam seis E a partir daqui Começa então O sobe e desce Na ida Nós descemos nesse ponto Aqui Vamos subir Subidinha bem enjoadinha E agora daqui Até o final É isso Sobe Desce Sobe Desce Desce Guarda energia Para o final Vai precisar KM17 E aqui aproveitar As placas Para te mostrar Olha só Litoral sul Aqui é o caminho Para o litoral sul Tambaba Coqueirinho Tabatinha Carapibus Olha Aqui é a região Da costa do Conde Inclusive já corremos lá Uma bota para correr Isso Então por exemplo Vou repetir O que eu falei No vídeo do ano passado E o que eu falo Nos vídeos de provas Do Nordeste Nós temos corrido Pelo Brasil todo Então se programe Para vir correr Uma prova E tirar férias Tirar Uma semana de folga Se você consegue Aí dividir férias Ao longo do ano Tirar duas Três férias Você se programa Vem para correr Uma prova E fica aqui a semana Aqui inclusive Dá para ir de carro Para Recife Natal Até para Fortaleza Também Porque assim Vou ser muito sincero Você vir para cá Correr a prova Chegando a sexta Para voltar No domingo Ou na segunda Você não fez nada Então Essas praias Que o Silvio mostrou Agora Tambaba Coqueirinho Carapibus São praias belíssimas Isso fora daqui Fora daqui Porém Não são praias longe Tipo De onde a gente está Para essas praias Que eu citei 20 quilômetros 20 quilômetros Tapete Uber Dá Fácil Inclusive Também tem as praias Da cidade de João Pessoa Cabo Branco Tem Manaíra Bessa Intermais Como eu falei ali A ponta do sexta Você consegue fazer snorkeling Tem também O pôr do sol Na prada do jacaré Com o cara Tocando bolero de ravião Então assim Você vem pra cá Pra correr a prova Como sua desculpa Principal Por exemplo Vem pra cá No final de semana Da prova E depois passeia E você pode se programar Inclusive para Vem pra João Pessoa Corre a prova Passeia aqui E vai subindo De repente aluga um carro E aí vai embora Via outro aeroporto Via Recife Via Natal E assim você consegue Matar uma semana De viagem Pra vários lugares diferentes Deixa eu até dar uma dica Então Você vindo pra cá Aproveitando um pouco Indo pra Recife Aproveitando Inclusive passagens Saindo de Recife É mais barato Do que aqui Porque o aeroporto de Recife É mais movimentado Isso, exatamente Então é muito mais vantagem Você terminar o passeio Em Recife E pegar a sua partida de lá Mais ofertas de voo Muitas Então meus amigos Estou falando da maratona De João Pessoa Óbvio Que nós estamos aqui Mas você consegue fazer Várias provas Pelo Brasil todo É só se programar Você consegue conhecer O Brasil todo correndo A gente ouve Muita gente falar Que quer correr as majors Respeito O interesse de cada um Mas o Brasil é muito grande Tem provas belíssimas E E Já vou começar a dizer aqui Ao meu ver Maratona Internacional De João Pessoa A melhor maratona do Nordeste Será? 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 Olha Eu posso dar minha opinião? Vai se consolidando Mas a minha opinião É melhor ela responder Não Você tem poder de falar Porque você é da área Será? Desde a primeira edição Essa maratona Provou E mostrou assim Pô Eu cheguei pra ficar Então é uma prova Que tem selo ouro Da World Athletics E tal Então É absurdo Então aqui você consegue Índice mundial Pra 21 Pros 10 Então pra você conseguir Um selo desse Não é fácil E a prova Cada ano vem se superando E mostrando Por que Ela Vem sendo A melhor do Nordeste Venha correr A Maratona Internacional De João Pessoa O ano que vem Primeiro Final de semana De agosto Acompanha nosso Instagram Acompanha o Instagram Da prova Pra saber A data direitinho Vamos voltar a correr? Bora? Bora Bora acabar Bora correr galera Marili aí Bora, bora, bora Último ponto de água Essa animação aí Aqui é a briga Pra quem é que está água Você já viu isso em algum lugar Brigar Pra entregar água É muita água Último ponto de água Faltam 2km pra chegar Vamos lá Aí ó Tá vendo? E gelada Estamos com 2h14 De prova Na meia maratona A água está gelada Tá? É uma miragem? Não Tá vendo ali ó Ali é o topo Do centro de convenções É lá a chegada Mas antes Mas antes Tem a última subida Subiu Virou Chegou Que prova Que prova sensacional Galera Parabéns Parabéns Aí ó É isso aí Que prova Deu certo Continuou Isso Subindo e falando Aí ó Tá bem demais Como nada na vida Do corredor é fácil A gente vê A entrada do centro de convenções Mas Não entraremos por aqui Vamos arrodear Tem uma volta ainda O ruim é que quando a gente Tá subindo lá A gente vê a caixa d'água Acha que a prova A gente tá perto Só que a gente faz uma curva Pra rodear Pra ir pelo outro lado Não sei se as pessoas Sabem o que é rodear Explica pra galera É dar a volta Aqui a gente fala rodeio Isso aí Então a gente tá fazendo A volta agora E a gente vai correr Quase um quilômetro Pra ainda poder entrar No centro de convenções Fica ligado Porque a chegada É muito bonita É muito bacana É uma festa Parque bancada Tem show E aí você vai vir Cerveja E a primeira cerveja Por conta da casa Vamos lá KM final É um quilômetro demorado Vamos lá Vamos lá Começou a festa Vamos lá Bora Aí ó Ah que bancada Meus amigos Tranquilo Bom clima Olha lá o Bruninho Bora correr galera Silvio Boia Que no metragem Babaraia Galera Vamos lá Vamos lá Chegando no clima Que prova Que prova O que é a diferença De uma temperatura Amena Aqui é o posto médico Não tem quase Ninguém sendo atendido O ano passado Era muito Atendimento Parecia Cena de guerra Hoje não Pouquíssimos Atendimentos Nós corremos A meia maratona Pra duas horas e meia A maratona Já está com Mais de três horas Os cinco e dez Já chegaram Quase grande Todo mundo E aí ó É só fazendo Um ricover Atendimento Mesmo Praticamente nenhum Bom demais Olha o tamanho Dessa arena Nós chegamos lá Ali tem Atrás As assessorias Aqui os Comprecionadores Guarda volume Lá atrás Banda de mus Daqui a pouco Vai ter show Até meio dia E olha só A estrutura E é tudo Coberto Então pode Fazer o sol Que for Lá fora Que a gente Fica tranquilo É a melhor Do nordeste Ou não é? É a melhor A mais arretada A maior do Brasil É a nossa Vamos lá Pegar a medalha E pegar A cerveja Olha Olha ela aí Olá Bom dia Bom dia Parabéns Olha ela aí Pedalha 190 Obrigado Kit lunch Água Isotônico E a cerveja Como eu disse A prova Que dá coquinha No meio E no final Tem meu respeito Mas a prova Que dá Cerveja Também Aí é diferente Aí ó Tamo aí Tá por minha Cosa a cerveja Hoje Tamo junto Olha que medalha Bonita Olha aí Essa aí É pra poucos Foi fácil Correr a maratona Aqui é É retata demais Do que é fácil Uma maratona Mas é lindo É lindo É sempre maravilhoso Parabéns Quando eu falo Que mina vai dominar o mundo Olha o que eu encontrei Aqui mais uma vez Fala pro pessoal De onde que você é? Cataguases Quem é de Cataguases? Tcharam Aí ó O conterrâneo E aí Como é que foi correr Agora que você é uma local Que você mora em João Pessoa Você correu ano passado Os 10k E aí? E aí a gente se encontrou Aqui E eu falei Vem fazer o 21 E você falou que ia voltar E eu voltei Verdade E aí o 21 tá aqui Foi incrível Foi mais do que eu esperava Eu treinei pra isso Meu sonho era voltar A fazer o 21 E foi uma prova linda Super Super Bem organizada E o visual de João Pessoa Sempre é especial Correr em casa É outra parada Agora é na minha casa Você mora aqui Já tem 5 anos Que eu tô aqui Então eu realmente Me sinto em casa Em João Pessoa E é muito inspirador Passar pela Olo O percurso é lindo E você também já tá quase Um conterrâneo Que é o segundo ano Que você tá aqui E quem sabe ano que vem A gente não faz os 42 Aí ó Fica aí o convite Ai 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 Conterrâneos fazendo aí agora Os 42 Quem sabe Vale a pena correr em jampa? Sim gente Fica aqui já o convite A maratona a cada ano Traz mais pessoas Pra prova E é cada ano Mais estruturada Então Bora correr em jampa No ano passado Quem assistiu o vídeo No ano passado Vai lembrar que Foi feita uma promessa pra mim E essa promessa Foi cumprida a promessa? Foi não Aí ó Ele fez 21 E eu fiz 42 Mas ano que vem Ele já me prometeu Que vai fazer 42 Né senhor? Mano que vem eu venho Aí ó Agora eu quero que você Corra comigo lá no Rio E aí Como é que foi a estreia Na maratona? Cara Foi lindo demais É muito bom correr em casa Correr em casa Minha mãe tava no meio do percurso Meus amigos A energia A gente já Já rupeia Como diz o Matuto É lindo demais Mas ano que vem Eu tô lá Na sua prova Vence Na maratona do Rio Simbora Parabéns maratonista Valeu Meus amigos Fim de papo Então vamos encerrando A nossa cobertura Por aqui Mais uma prova Espetacular em João Pessoa Pra mim A melhor maratona do Nordeste Pra mim também A melhor maratona do Nordeste Sem dúvida nenhuma Na verdade não tem nem o que se discutir Essa realidade Não A gente tá recebendo nada pra falar isso não Não Só que fique muito claro Que fique claro Eu só quero voltar ano que vem É só isso E volto quantas vezes for preciso Prova mais uma vez Redondíssima Esse ano São Pedro ajudou demais Agora o sol saiu Agora hein Agora são 10h40 Estão chegando os últimos atletas Da maratona Esse ano Deu tudo certo O pessoal não chegou passando mal Todo mundo conseguiu concluir a prova Ela tinha ponto de corte Então foi excepcional E mais uma vez Agradecer Aos pessoenses Aos paraibanos E a todo mundo Que a gente encontrou aqui Pela receptividade Sinto em casa Da vez que eu venho aqui Vou embora com mais presente Valeu a trote Pelos presentes Camisa e boné Gil Alô Gil Tô voltando hein É meus amigos E se você quiser correr A maratona internacional Cidade de João Pessoa Fique ligado no Instagram Como é uma prova da prefeitura Ela tem a licitação Ela vai ser O ano que vem E sai a resposta De quando é a data Mas sempre é No primeiro final de semana De agosto Que é perto do aniversário da cidade E eu vou divulgar também Olha que medalha bonita Dos 21k A do 42 também muito bonita Meus amigos Então é isso Sempre um prazer Tá João Pessoa Gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com aquele amigo Ou aquela amiga Que quer conhecer o Brasil correndo Quer uma desculpa Pra poder viajar Tá aí ó Eu falei no vídeo Inclusive Uma forma de você Poder conhecer aqui Passear Correr Não tem melhor Vem correr Aqui em João Pessoa Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Mostrar a corrida pelo Brasil todo Se inscreve no Bora Correr Galera Também ó Também dá essa moral Bora Correr Galera Em todas as plataformas digitais Ele me deu essa moral Dessa vez não correu Correu comigo Corri com ele Tá vendo só Corrida é parceria Ó se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha em todas as mídias sociais Tudo é quilometragem com cá E agora Bora Tentar dar uma passeadinha ainda hoje Que eu volto só de madrugada Pro meu Rio de Janeiro E a próxima prova É a meia maratona internacional do Rio Valeu meus amigos de João Pessoa Tamo junto Mais uma vez uma prova lindíssima E até o próximo vídeo Valeu